O governador José Ivo Sartori anunciou em cerimônia no Palácio Piratini o investimento de cerca de 38 milhões de reais para obras de reformas e ampliações em 287 escolas da rede estadual. Os recursos oriundos do BIR de Banco Interamericano para a Reconstrução e Desenvolvimento serão destinados ainda neste mês através do sistema de autonomia financeira, quando as instituições decidem como vão investir. Então a qualidade da estrutura escolar sempre colabora para que os alunos tenham maior interesse e melhor rendimento. Sem esquecer que o foco no aprendizado do aluno está alinhado diretamente com o diálogo, com o respeito e a valorização dos professores. Não tenho dúvida de que todos os nossos esforços e o trabalho dos nossos secretários farão com que o Rio Grande do Sul retome o posto de destaque que já ocupou no cenário educacional do país. Essa é a segunda etapa do contrato firmado com o banco no ano passado. A primeira teve investimento de 40 milhões de reais e permitiu a conclusão de obras em 141 escolas. Outras 100 reformas estão em execução e devem ser entregues em breve. Com isto nós conseguimos terminar com todas as demandas que chegaram até a Secretaria de Educação até o início de 2017. Eventuais demandas que ainda possam acontecer a partir do início de 2017 até o final deste ano e que poderão ser atendidas, ficarem prontas até o final do ano que vem, em novembro nós vamos novamente reavaliar isso.